Música Governo China, o programa Aihan Mundial oferece a DAPUR, facilidade à escola no Aihan, à escola Lima e à Cristo Reino Metinaro. O objetivo do apoio é a torradia, bem-estar na saúde estudante Sira, combate ao problema e insegurança Aihan, no malnutrição, NBC continua a sair do desafio e ir à Timor-Leste. O contribuição generoso do governo China, colaboração, serviço, o Ministério da Educação, Juventude e Novo Desporto, o WFP consegue construir a DAPUR escola, no halo, reabilitação da facilidade, bem-mós e a escola TOLU. O CISCOLA Lima, WFP implementa, e o Rússia, e o projeto piloto, deve arranhar o programa Saúde e Escola na Nutrição. Embaixador da República China e Timor-Leste, Xion Jiangou, até tem educação importante teve para a nação FON, a nação Timor-Leste, onde atingiu o objetivo de desenvolvimento. Vice-ministro da Educação, Juventude e Novo Desporto, António Guterres, aprecia o interesse do governo da República China, neveu contribuímos no setor de educação, no Saúde e no Timor-Leste. O governo, o Ministério da Educação, Juventude e Novo Desporto, aprecia, agradeço o apoio todo. O comitamento de TNIA, a gente vai ter 20 anos no governo China e no Timor-Leste, a colaboração do governo e o Ministério da Educação. No Nemos, a representante WFP, Dagen Liu Hateten, doação material siranê, ato facilita estudantes sirã, minha habilidade aprende, não reforça talento, rodirradia, condição físico, no Saúde e no Rússio Desporto. Nós vamos continuar o apoio, mas também, graças ao Médio, nós queremos o governo aumentar a alocação de 25 cento a 50 cento, mas eu não preciso o apoio do Médio para adivocinar o adicionamento do programa. Eu espero que vocês tenham a chance de testar a comida, para ver como delícia e nutricional pode ser, ou o que pode ser melhorado, para ter uma comida saudável e nutricional para os filhos, crianças, jovens e jovens. O programa de construção DAPUR-Bemos da escola fornece a irã na facilidade da escola a necessidade quadro de atos ida, cantil de estudante Riuntolo atos rua, bola atos ida, audio speaker sanulo, viola sanulo, piano sanulo, rock computer lima. Se sangue da cne, gasta o sangue quase toco ida. Fátima Pereira, Agostinho da Costa, Giamen.